Da Bethânia Davis, volto com Rafaela Schwinke nesse momento. Assunto seríssimo, dois adolescentes de 16 anos deram muito trabalho para guardas municipais e agentes de trânsito aqui em Cascavel, né Rafa? Conta para o pessoal de casa o que essa dupla aprontou. Pois é, o pessoal ali estava realizando um trabalho de fiscalização na região do bairro Cascavel Velho. Acabou ali verificando que em um dos veículos tinham pelo menos dois adolescentes. Eles solicitaram então que os dois parassem. Só que não foi isso que aconteceu, eles acabaram ó, fugindo. E aí começou toda a perseguição, pelo menos meia hora aí de perseguição por parte ali da equipe da guarda municipal até que em um certo momento eles conseguiram interceptar ali a dupla, verificaram que os dois sim se tratavam de adolescentes, 16 anos de idade. O problema ficou até maior ainda, viu Wagner? Porque o pai de um dos adolescentes, um homem de 49 anos, acabou indo até o local. O problema é que ele começou a discutir com os guardas. Aí não teve jeito. Os adolescentes e o pai de um deles acabaram aí sendo encaminhados para a delegacia. Afinal de contas, eles nem poderiam estar dirigindo, né Wagner? E nós já discutimos esse assunto aqui, inclusive, Rafa, com a nossa equipe fazendo reportagem, falando de quem é a responsabilidade, se esses adolescentes se envolvem em um acidente. Enfim, já tivemos inúmeros casos. Você mesmo já fez cobertura. A nossa equipe falando daquele caso do Lava Car, onde um menor estava lá, pegou o carro da cliente, derrubou o poste. Aí quem foi responsabilizada foi a dona do Lava Car. Enfim, os adultos, os maiores de idade, que terão que arcar com o prejuízo ou serem responsabilizados, como nesse caso aqui. É pai, é mãe, por isso que a nossa juventude tem que entender o recado e os pais e mães têm que entender também, porque senão a responsabilidade recai sobre eles. Obrigado, Rafa. Seis horas e quarenta e seis minutos.